A Branco Cosmética é uma empresa com grande experiência no setor do cabeleireiro e estética. Atenta ao mercado e às novidades, comercializamos as grandes marcas existentes em Portugal, como L'Oreal, Vela, Revlon, Schwarzkopf, Frival e Levissim. Disponibilizamos ainda diversos acessórios e mobiliário para montagem ou renovação de salões. Na área da estética, temos uma grande variedade de produtos e aparelhos. Porque o cabeleireiro é importante, juntamos à qualidade dos nossos produtos preços baixos, muitas promoções e um sistema de pontos em compras que proporciona muitas ofertas. Contacte-nos ou faça uma visita às nossas lojas, onde teremos todo o prazer em recebê-lo.